E vocês, eu espero que sim. Gente, se você está procurando uma boa impressora com o valor mais acessível e um modelo que seja bem econômico, dá uma conferida com bastante carinho nesse modelo da Canon, o modelo Megatank G200. Ela é um modelo bem especial, pessoal, super fácil de recarregar, econômica. Inclusive, eu fiz até uma pesquisa de preço para tentar encontrar o modelinho mais baratinho do Brasil para ela. E eu estou deixando um link de referência para vocês aqui na descrição. Quem quiser, é só acessar o primeiro link da descrição. Lá vocês vão poder ver mais detalhes, ver mais informações. Se você garantir a sua, se você já tiver esse modelo, volta aqui depois. Deixe seu palpite, sua opinião aqui nos comentários sobre os pontos positivos e os pontos negativos que você acha desse modelo. Mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que na minha opinião, galera, a Canon acertou em tudo. Ela é muito econômica, ela faz, ela imprime até 6 mil páginas em preto e 7 mil páginas no colorido. Olha isso, pessoal, olha isso. É muita coisa, é muito econômico de fato. E assim, é uma impressão de qualidade, tá bom? Não é impressão falhada, impressão ruim, não, nada disso. É boas impressões. A Canon é uma marca muito conhecida no segmento de fotografia e também no segmento de vídeos. E ela entrou forte com a linha de impressora delas. Porque esse modelo tanque já vem de fábrica, então os engenheiros da Canon já pensaram em tudo. Pensaram em como seria o reabastecimento, em como as pessoas iriam utilizar, o que elas necessitam. Então, cara, eles criaram tudo já. E é muito fácil de você dar recarga. Você vai pegar o potinho da cor específica, vai abrir a tampinha azul, depois você vai abrir a tampinha correspondente à cor que você vai reabastecer, vira o potinho da cor ali na cor certa, né? Pra você poder reabastecer. A quantidade de tinta que vem dentro do potinho é exatamente a mesma quantidade que cabe no reservatório, né? Então já é tudo perfeito, já é tudo pensado. Você reabasteceu, tira o potinho, fecha o potinho, fecha a cor específica e depois fecha a tampinha azul e pronto. Volta a utilizar. Então, gente, pra quem quer imprimir muito, muita quantidade, pra quem não quer dor de cabeça com cartucho ou gasto de cartucho, cara, esse modelo da Canon, o modelo G200, é especial, assim. É uma baita de uma impressora, dá uma economia, sabe? Não custa tanto, pessoal, não custa tanto. Se você botar lado a lado com outras marcas, você vai ver que tem marcas que são bem mais caras. E assim, o nível de qualidade do preto e das cores é muito, muito show de bola mesmo, pessoal. Vale super a pena vocês estarem conferindo com bastante carinho, porque é uma impressora que realmente tem esse diferencial, tá bom? Então, se você vai precisar escanear, sabe? Tirar cópia, é uma multifuncional muito top mesmo e que eu vejo que, cara, faz todo o sentido, principalmente pra necessidade do que a maior parte das pessoas aqui no Brasil, elas precisam, sabe? Então, por isso que até que eu tô trazendo esse vídeo aqui no canal pra vocês poderem conhecer um pouco mais, pra vocês poderem entender um pouco mais, beleza? Então é isso, pessoal. Se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, por favor. Não deixe de se inscrever. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, nas suas redes sociais, com seus amigos. Quem quiser também mais informações, acessa o primeiro link na descrição. Confere, sabe? Se você tá pesquisando uma boa impressora, que é algo de qualidade, com valor acessível, confere o link da descrição, é muito importante. Vocês vão ver o nível de qualidade e faz comparação, pessoal, porque Canon é Canon, cara. Não tem nenhum que dizer. Canon é Canon. É uma marca muito top e chegou assim, cara, realmente mostrando a qualidade Canon no segmento de impressoras. Os caras evoluíram muito nos últimos anos. Muito mesmo. É uma impressora simplesmente sensacional. Muito obrigado. Like, se inscreve, ativa o sininho. O link tá na descrição. Se tiver dúvidas, me deixa aqui nos comentários que em breve eu respondo vocês. Beleza? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.